A reportagem chegou agora, um casal é procurado neste momento, Bruno e Cristiana, eles são suspeitos de torturar três crianças em São Roque, no interior de São Paulo. São Roque é aqui pertinho, uma cidade que é uma delícia, que é uma cidade turística, inclusive. Segundo a polícia, os dois agrediam os próprios sobrinhos, uma menina de quatro anos e dois meninos de sete e onze anos. As crianças já foram resgatadas, sabe por que as crianças foram resgatadas? Porque o mais velho conseguiu fugir da casa, o de onze anos, e aí ele foi para a rua procurar por comida e ele entrou numa escola, ele estava faminto. A polícia foi avisada, as pessoas que estavam na escola perceberam que aquele garoto precisava de ajuda, chamaram a polícia, a polícia acionou o conselho tutelar e todos foram atrás dos irmãos. Todos tinham marcas de agressão e estavam desnutridos. Um deles contou que era obrigado a trabalhar como se fosse um escravo. Olha isso, nós estamos no ano de 2021, nós estamos falando de crianças escravas. Em uma cidade muito perto da capital paulista, as crianças tinham que trabalhar na fábrica de sapatos do tio. Uma delas relatou isso. Ficavam até três dias sem comer, dormiam no chão. Um deles tinha que dormir ajoelhado. Gente, você está exagerando. Não, eu só estou relatando o que a polícia nos disse. A menina disse que já foi colocada de castigo dentro da geladeira. Eu tenho reportagem, eu tenho reportagem, vamos ver. São Roque, interior de São Paulo. Cidade considerada tranquila pelos moradores. O Leomir mora aqui há 14 anos. Já fez vários trabalhos na rua dessa residência. E ficou surpreso ao descobrir que ali, na verdade, era a casa das torturas. Três crianças adotadas sofreram durante anos nas mãos do casal de tios. Foi um choque. Não, não, mas nem pensava, nem passava na minha cabeça, porque ele e ela saíam para trabalhar, ou largavam os presos, aí a gente fica chocado com isso mesmo, fazer o que, né? Ele trabalhou com o Bruno Oliveira, um dos tios das crianças. Conhecia de vista. Disse que os meninos eram criados à mão de ferro. Só saíam para ir ao mercado e voltavam. Sempre os dois molequinhos daqui, iam ali no mercado, comprava pão, vinha correndo, entrava ali. Parece que era ordem, né? Ele vai lá e já volta, coisa e tal. Mas não sabia que ele era um cara desse jeito, entendeu? Três crianças moravam ali. Uma de 11, uma de 7 e outra de 4 anos. Segundo a polícia civil, as torturas eram várias. O menino mais velho era obrigado a trabalhar na própria casa, confeccionando sapatilhas. E quando demorava para terminar o trabalho, era duramente agredido pelos tios. O casal deixava ainda as crianças trancadas em um quarto, sem comida e sem poder ir ao banheiro. E usava pau, ferro e fivela de cinto para agredi-las. Em uma das agressões, a menina, de apenas 4 anos, disse que foi colocada de castigo dentro da geladeira por horas. Um dos vizinhos ouvia choros durante a noite, mas não achava que seria por um motivo tão cruel. Não imaginava que era choro de tortura. Pensava que é coisa que não fazia durante o dia na casa, alguma lição de escola, alguma coisa, entendeu? É revoltante, irmão. Muito revoltante isso aí. A casa das torturas só foi descoberta porque uma das crianças conseguiu fugir. A criança mais velha fugiu de casa por volta das 4 horas da manhã. Estava com fome, muito magra, então ela resolveu ir até a escola, que fica a menos de 100 metros ali da residência. Pulou a grade da escola e foi direto para a cozinha. O vigia, então, percebeu que alguma coisa estava errada e foi até a cozinha verificar. Quando ele chegou lá, encontrou um menino, que muito assustado, não disse nem o nome verdadeiro e fugiu. Só que, então, o funcionário da escola percebeu que alguma coisa estava errada e acionou os policiais. A polícia foi até a casa onde eles moravam com o conselho tutelar. Em nota, o conselho tutelar informa que está acompanhando o caso e tomando as medidas cabíveis e que as crianças foram encaminhadas para um abrigo, onde estão recebendo todo o suporte e apoio. Nós tentamos encontrar os guardiões. Bom, ninguém atende a porta aqui agora, mas a gente consegue ver que dentro da residência tem um veículo aqui também. Tem alguns móveis expostos aqui dentro da casa. Realmente, segundo a polícia, os pais que moravam nessa casa, eles não foram identificados, porque eles eram chamados de tios pelas crianças. A gente não está conseguindo localizá-los, né? Segundo os policiais, eles fugiram. O casal deixou muita coisa para trás. Os vizinhos disseram que quando eles fugiram, deixaram também os cachorros. E eles foram alimentados por quem passava na rua. Eu estou aqui estarecido com essa denúncia e a polícia ouviu as três crianças, separadamente, inclusive. Jorge Wilson e todas essas crianças relataram aos policiais tudo isso que nós colocamos na reportagem. Gotinho, é impressionante, é chocante. Só quem é pai, quem é mãe, para saber a dor de uma criança dessa. Uma sequela que vai ficar para a vida inteira. Agora, Gotinho, é importante, você que está nos assistindo agora, se deparar com essas pessoas, com esse casal. Denuncie, eles têm que pagar por todo o crime que eles cometeram durante muito tempo. Uma criança dentro da geladeira, Gotinho. Outro dormindo de joelho. Eu não estou acreditando. Não dá para acreditar que existe ser humano capaz de fazer uma crueldade dessa. E o garotinho de 11 anos, Lombardi, tinha que trabalhar fazendo sapatilhas e se ele demorasse para entregar, ele também era agredido. Nós estamos falando de um garoto de 11 anos. 11 anos. Agora, parabéns também para o funcionário da escola, que teve essa sensibilidade, que viu o garoto furtando comida, porque ele entrou para comer. Pegou, descobriu, ele acionou o conselho tutelar e aí, esse vizinho, me desculpe, você ouve a criança chorar toda noite, toda noite, toda noite, até o vizinho de parede. Pergunta, vai lá saber o que está acontecendo. Só agora ele ficou sabendo. Tem gente que não se mete. A história de falar que não se mete a colher, que briga o casal, não, se mete a colher sim, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. E agora aparece um monte de gente que, com informações, até colocaram o nome ali de casa das torturas. É muito triste, é triste. Casa das torturas. As crianças ali, é como o Lombardi falou, o vizinho não quer se meter, mas estava ouvindo o choro das crianças. Mais de um dia, mais de uma vez. Não é o dia a dia, não é uma lição que ele não fez, alguma coisa está errada. Se é mais de um dia que você está ouvindo isso, denuncie, procure, sabe, cuidar, porque você está protegendo uma vida. Se tivesse sido denunciado antes, quer dizer, mas graças a Deus, Gotino, que deu certo, que eles saíram, eles estão hoje num abrigo. E daí, que Deus abençoe para que eles possam ser de verdade adotados por alguém que ame, alguém que cuide, alguém que dê tudo aquilo que eles não tiveram durante esse tempo que eles tiveram ali e praticamente em cárcere, né? A polícia de São Roque trabalhando nesse caso, nessa investigação, e a polícia quer ouvir os tios desses meninos. Agora, cadê a mãe? Cadê o pai? Uma história, tem muita história por trás, inclusive o Cidade Alerta já está nesse caso e vai trazer informações atualizadas daqui a pouquinho com o nosso querido Luiz Bat.